Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Edileuza, aqui do canal Adoro Plantar. E hoje eu quero falar com vocês que eu vou fazer estaquia da fruta da condessa. Para quem não conhece, a fruta da condessa é esse fruto. Tem gente que chama de fruta do conde, pinha, ata, mas o certo é a fruta da condessa. Ela é diferente da pinha, como vocês podem ver. Ela tem esse formato diferente, ela é bem lisinha. A fruta do conde é diferente, ele tem a parte mais crespinha, ele tem essa parte mais carrancuda, digamos, que a gente chama de pinha. A condessa, ela tem um formato diferente e tem a casca mais lisa. Então, essa aqui é o fruto da condessa e ela ainda está verde. Então, ela me trouxe esse fruto aqui, da casa dela, que ela colheu lá no quintal da casa dela. E hoje, então, eu vou fazer, aproveitar que ela me trouxe o galho também e vou tentar fazer aqui uma mudinha. Para plantar lá no meu comar, no sítio. Então, eu já tenho lá no meu comar a fruta do conde, né? Tem também a temoia, tem o ariticu, mas o fruto da condessa eu não tenho. Então, eu vou tentar fazer aqui a muda, através do galho. E vou colocar o fruto para amadurecer, que ele ainda está verde. Bom, então eu vou enrolar ele no papel e vou colocar para amadurecer. Então, pessoal, para fazer o fruto amadurecer, eu estou aqui com papel de pão, né? Se você tiver jornal, também pode ser. Então, eu estou aqui com papel. Vou pegar o fruto. E é só colocar dentro desse papel, enrolar bem. Pode colocar no forno. Dentro de mais ou menos três dias, umas semanas, vai estar maduro. Aí você pode aproveitar a polpa e plantar a semente. Então, eu estou mostrando para vocês o fruto aqui. E como que faz com o fruto amadurecer. E para fazer a muda do galho, então eu tenho aqui uma muda cerca de cinquenta centímetros. Para fazer a muda, vocês vão precisar cortar metade da folha. Não pode ser corte da folha toda. Tem que deixar um pedaço. Então, eu vou tirar aqui, ó. Então, ó. Como vocês podem ver, pessoal, estou cortando a metade da folha só. E como esse galho aqui é muito grande, eu vou selecionar mais ou menos aqui, uns dois palmos do galho. Então, cerca mais ou menos aí de quinze a vinte centímetros. Então, aqui eu vou cortar o galho. Olha só. Eu cortei, né? Eu vou tirar mais um pouco aqui da folha. Então, eu vou aproveitar também esse outro galho. Vou tirar um pouco da folha. Cortar também a metade. E a mesma coisa. Não vou retirar a base aqui do galho. E para plantar, eu vou estar utilizando uma caixinha de leite. A gente pode estar utilizando aí qualquer coisa que a gente tem em casa. E eu gosto muito de usar a caixinha de leite. Então, vamos fazer aí, gente. Só corta assim. Vou tirar aqui o tampo, né? A caixinha já está limpa. Agora, não pode esquecer que tem que cortar o fundo, tá? O fundo é para a água escorrer, para não ficar enxacado. Então, eu estou cortando aqui o fundo. Já abri. E agora eu vou acrescentar a terra. Então, pessoal, é bom que a terra esteja uma terra já adubada, né? Uma terra preparada para facilitar aqui o enreizamento do galho. E também nutrir a planta, né? Que ela já vai crescer e ser nutrida pela terra que já tem bastante nutrientes. Então, essa aqui é uma terra que eu comprei no garden. É uma terra preparada. Mostra aqui. Por favor. Uma terra que já está adubada. Então, eu vou colocar diretamente na caixa. Vou encher a caixa assim com essa terra adubada. Agora, eu vou colocar o galho. É só colocar bem, ó. Vou empurrar lá dentro, tá? Para ela ficar bem fixa aqui na terra. Vou colocar os dois galhinhos juntos. Ó, apertei bem. Vou acrescentar um pouco mais de terra. Agora, o galhinho está lá dentro, ó. Vou colocar mais de um pouquinho de terra. E fazer a rega. Vou apertar aqui, né? Para ajustar a planta direitinho. Para ela ficar bem firme na caixa. Tá bom? Se tudo der certo, nós vamos ter aí um pé de fruta da condessa. Olha aí, pessoal. Já fiz aqui o plantio do galhinho da fruta da condensa, né? Ó, está plantadinha, né? A sua bula. Tomara que dê certo e ela pegue, né? Então, pessoal. Agora, eu vou fazer a rega dessa planta, tá? É muito importante a planta manter ser úmida, tá? Ela não pode, em momento nenhum, secar, porque senão ela não vai pegar. Então, aqui agora eu vou colocar água. Vou colocar aqui bastante água, né? Para essa terra ficar bastante úmida. Então, pessoal, já fiz a rega, né? Agora eu vou colocar um plástico, tá? O plástico vai servir como estufa da planta. Então, ó, tem o plastiquinho aqui. E é só colocar para manter a umidade. Então, isso aqui vai virar uma estufa. E vai facilitar o pegamento aqui do galho. Então, eu vou dar um nó. Então, é isso aí, pessoal. Já concluí aqui, então, o plantio, né? Do galho. Tomara que dê certo, para a gente ter uma muda de condensa para plantar no pomar. E tem aqui a fruta também que eu vou colocar para amadurecer. Então, quando essa fruta estiver madura, eu vou voltar para fazer um novo vídeo e mostrar para vocês como que eu faço aqui a germinação da semente. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar nosso canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.